Você já se imaginou ganhando pelo menos 5 mil reais todos os meses fazendo aplicativo sem escrever uma única linha de código? Então clica no comentário fixado. Não, mas o que eu acho que é muito complicado quando a gente fala disso é que tem muita gente querendo ouvir referências. É muito bom ter você aqui para mostrar uma referência a mais para as pessoas. Então, aliás, já deixando até a dica aí, quem quiser acompanhar um pouco mais que a gente vai entrar um pouquinho no assunto dos jovens protagonistas, que acho que é um tema super bacana. Porque hoje quando a gente pega o mundo que se vende, ainda mais quem consome muito digital, a internet, YouTube, etc. É muito dicas e ideias para você viver desse mundo digital, etc. Mas você pode empreender vendendo doce, vendendo bala, vendendo caderno para os seus amigos. Aproveitando que você vai para a faculdade de carro e fazer um esquema de van, sei lá, que você vai dividir a conta e pegar um pouquinho mais para você. Qual que é a sua dica ou o que você diria para essas pessoas que estão vendo isso? Muitos cursos à venda, muitas informações, mas talvez querem empreender em algo mais simples, mais básico. Façam, comecem, entendam. Então, pega alguma coisa que você tem vontade, você encontrou alguma oportunidade e começa a testar. Acha as dores, né? Acha as dores. Se não der certo, você muda para o próximo. É por isso que é tão interessante você praticar o conceito de startup enxuta na tua vida, principalmente nessas paradas básicas que você for fazer. Mais uma menção aqui, a gente falou sobre empreendedorismo recentemente e também o Felipe mencionou esse livro também. É muito bom, cara. De Lean Startup, né? Vale a pena você ler. É muito bom. Não, eu já li, esse livro é muito bom. Eu adoro. Eric Rias. Vou ler, não li ainda não. Vou ler esse. Startup enxuta. Ele que inaugurou o conceito de Lean, né? Já usa o Lean que já compra nosso também. E aí, que foi que eu coloquei na minha cabeça aqui, cara, beleza. Talvez não dê certo. Se não der certo, eu não quero perder grana. Principalmente para um moleque que não tem o bolso dele ali recheado de grana. O que é que ele pode fazer? Ele pode começar testando de maneira gratuita, cara. Você pode vender um serviço. Você está vendendo a tua hora, mas a tua hora não tem custo para você. Você pode vender alguma coisa que você já tem em casa. Você pode vender um processo de intermediação de qualquer coisa. Você pode... Eu quero te vender essa caneca. Você quer uma caneca. Eu sei que você tem. Eu pego de você e eu entrego para ele. Eu vendo para ele e eu ganho intermediação nessa parada. Tem sete formas de ganhar dinheiro. Tem milhares de maneiras de ganhar dinheiro. Você pode limpar alguma coisa. Você pode passear com os cachorros da vizinha. Você pode fazer cupcake. Você pode fazer bolo. São diversas pequenas estratégias que podem ser feitas que vão trazendo a graninha. Foi assim que eu comecei meu negócio. Com essa grana. Meu pai me deu uma graninha inicial ali, mas foi um empréstimo. Primeiro dinheiro que eu ganhei do meu negócio. A primeira coisa que ele fez foi bater na minha porta. Eu falei assim, cadê? Mandei de volta. Senão vou começar a cobrar juros. E é 10% ao mês. É sério. Pai idiota, pai idiota. É, pai idiota. Sensacional. Mas eu achei incrível isso. Porque eu olho para essa parada e falo assim, pô, é muito foda. Se não fosse isso, meu pai tivesse me dado tudo, eu teria ficado acomodado. Como vários moleques na minha condição, que eu tenho pais de ótimas condições financeiras, acabam se tornando acomodados. Porque falam assim, ah, não tenho desafio. Meu pai vai me dar tudo da vida. Meu pai nunca me deu nada. Ele falou, ele tem uma grana agora. E ele pegou e falou que vai doar toda grana que ele fizer ao longo da vida. Ou então vai deixar para minha irmã mais nova. Mas para mim e para o meu irmão, a gente que se lasque. Caramba. Eu acho isso muito legal. Eu também. Vou fazer com o meu filho também, com certeza. Eu acho. Foi o que o pai dele fez com ele, tornou ele o que se tornou. E foi o que o meu pai fez comigo, com o meu irmão e com a minha irmã. E os três são empreendedores. O meu irmão mais velho, ele criou uma etiqueteira, um negócio de vendas de ingressos online, lá em Maceió, que bombava. Chamava Maceió Pass. Hoje ele é sócio do Alok. Ele tem uma agência de DJs. Ele tem uma balada aqui em São Paulo. Ele tem um podcast agora também, que ele faz os bastidores do mundo artístico e tudo mais. Ah, que bacana. A minha irmã, com 14 anos, ela montou uma marca de roupa chamada Ketio. Uma marca de pijamas que você pode sair na rua com os pijamas. Todo mundo lá em casa. Já gostei, hein? E agora na pandemia eu... Exato. Ela entendeu que os pijamas ou eram sexy ou eram muito kids. Ou eram aqueles pijaminhas sexy de renda, não sei o que, ou eram muito kids. Ela falou, cara, eu vou criar um meio tema ali, entendeu? Um gap no mercado. Ela também estava resolvendo um problema. Aham, sensacional. E muitas vezes o problema pode ser não ter aquele produto no mercado. Sim. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti